Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todas colocadas, é o quarto de hoje. Flamejante. Atenção, foi dada a partida para o quarto par, o partido é excelente, o Trix toma a ponte, a remangar lá por fora em segundo, avança por fora mais aberta, a Chique Roll com a Astrid Cat, pisar a seta dos oitocentos, três em linha, o Trix tem pequena vantagem, remangar botou do lado e lá por fora vai avançando a pucá, um cruzando a seta dos sete dos oitocentos do vencedor, contorna a curva de chegada e entram pela reda final, festa na praia, remangar, remangar e festa na praia, cabeça a cabeça, lutam pela primeira, pucá e o Trix lutam pela terceira colocação em quinto, radia, pisar a seta dos trezentos do vencedor, remangar tem vantagem, cabeça, pescoço, meio, cobre a vantagem, festa na praia em segundo, pucá, aqui por fora em terceira e quarto, Trix, pisar a seta dos trezentos, remangar juntinho, a Ser Quintana tem a ponta, um corpo inteiro lá por dentro, festa na praia em segundo, pucá em terceiro, remangar na ponta, um de luz vantagem aqui por fora, pucá tomou a segunda, remangar, pucá, cruzou a faixa final, remangar, pucá, make it great, festa na praia, o Trix, até a última colocação, Astrid Cat, vamos aguardar o placar. pucá, 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 pucá. pucá, 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 pucá.